Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda a eternidade. Assim seja. Ó Maria, protegei nossos lares. Maria, clamamos a vós. Ó Mãe, amparai os idosos. Ó Mãe, dirigi nossos jovens. Ó Mãe, defendei as crianças. Ó Mãe, convertei os que erram. Ó Mãe, socorrei os que sofrem. Lá nos céus, rogai a Deus por nós. Que Nossa Senhora derrame muitas bênçãos em cada lar que esta oração chegar. Que hoje o amor aconteça, o bem prevaleça e o nosso coração transborde de paz. Que hoje o amor aconteça, o bem prevaleça e o amor aconteça. Que hoje o amor aconteça, o bem prevaleça e o amor aconteça.